Música Idrissa Djalo, líder do Partido da Unidade Nacional da Guiné-Bissau, pediu hoje ao Ministério Público que faça com que o Supremo Tribunal da Justiça seja imparcial no cumprimento das leis que dizem respeito aos partidos políticos. Em setembro, a instituição ameaçou extinguir as formações políticas que não cumprirem a Lei Quadro dos Partidos Políticos, um conjunto de exigências que o PUN garante ter cumprido, ao contrário, sublinha, dos grandes partidos guineenses. O presidente do Partido de Unidade Nacional advertiu o sistema judicial guineense a não evocar o cumprimento da lei como meio para atingir alguns partidos. Idrissa Djalo pediu ao Ministério Público, como fiscal da legalidade, que faça o Supremo Tribunal de Justiça cumprir a lei, não de forma seletiva. Não queremos que esta aparência de aplicação de leis serve para a caça bruxas contra alguns partidos políticos. Todos nós temos que submetir-nos às leis da Guiné-Bissau, do presidente da República até o último cidadão. No dia 23 de setembro, o Supremo Tribunal de Justiça emitiu um despacho em que obriga, num prazo de 30 dias, os partidos a cumprirem a Lei Quadro dos Partidos Políticos, entre as quais dar prova de existência e apresentação de contas da campanha eleitoral, exigência que o Partido de Unidade Nacional diz não haver condições para o seu cumprimento. Os artigos são muito claros. Um partido ou um candidato à eleição presidencial que não apresentar contas de campanha em 60 dias não pode participar nas próximas eleições à vida. Então, hoje, nem o ADEM, nem o PSGC, nem o PRS, nem o Presidente da República pode participar nas próximas eleições, quer legislativas, quer presidenciais. Para Idrissa Yalou, é hora de abrir uma nova perspectiva e refletir sobre a aplicação das leis, sobretudo da sua reforma. Um partido tem que participar nas eleições. Um partido que não participa nas eleições pode ser ilegalizado. Um partido que não consegue mil votos pode ser ilegalizado. São medidas assim, inteligentes, mas não podemos permitir que as instituições judiciais do país sejam instrumentalizadas contra alguns partidos políticos. Na sequência desta medida do Supremo Tribunal de Justiça, alguns partidos políticos realizaram no último fim de semana seus congressos para a renovação dos órgãos. E como aqui avançámos ontem, os partidos políticos da Guiné-Bissau validaram o mapa cartográfico eleitoral. Os trabalhos de atualização foram realizados em conjunto pelo Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral e pela Comissão Nacional de Eleições. Foram criados mais seis novos distritos eleitorais. Os partidos políticos com e sem assento parlamentar validaram o mapa cartográfico eleitoral cujos trabalhos de validação tiveram lugar no ano passado. Neste processo foram criados seis novos distritos eleitorais, em Bissau, em zonas com maior número de habitantes. No círculo 25, por exemplo, em Antula, zonas de Universidade de Jean Piaget, é uma área muito vasta para ser um único distrito. Então, decidiu-se alargar o distrito nesse círculo. E círculo 29 também, estes zonas de Joló, Gabucinho e Joló, que era zona também que fazia círculo 1. E o distrito 113 também, que eram zonas de enterramento. Com esta abertura, a Guiné-Bissau passa a ter agora 2.029 distritos eleitorais. As inovações não ficaram por aqui. E, segundo o responsável informático do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, no ato do recenseamento, o leitor fique já sabendo onde vai votar. Com a introdução de recenseamento eletrônico, usando agora informática, logo no ato do recenseamento já temos mesas. E as pessoas vão recensear diretamente um sítio onde vão votar. E a mesa está automaticamente no sistema e o caderno também sai de acordo com as mesas. E a pessoa vai votar diretamente. O G-TAP introduziu também o sistema de georreferenciamento das assembleias de voto, nesta primeira fase, só em Bissau. Aqui, todas as assembleias de voto, vamos ter uma aplicação que o Iné vai preparar, onde você, por exemplo, se for ao Google, Google Map, você consegue localizar a mesa, por exemplo, que está em casa de João, Bairro Militar, você consegue sentado aí, através do Google Map, localizar a mesa. Mas este trabalho foi feito só ainda a nível de Bissau. No interior do país, o processo vai continuar com o método antigo, montar as assembleias de voto nas escolas e lugares de referência. Os partidos políticos guinenses reagiram com satisfação à criação dos novos distritos eleitorais, mas há quem impeça o alargamento da votação para fora da Europa. A atualização do mapa cartográfico é o primeiro passo para o processo de recenseamento eleitoral e definição das assembleias de voto. É verdade que um trabalho dessa natureza nunca é consensual, mas nós acreditamos que a razoabilidade dos argumentos técnicos utilizados nos deixa confortáveis em aceitar as propostas que foram feitas, sobretudo ao nível de círculo 29 e 25 aqui no setor autónomo de Bissau, com o alargamento e inclusão de mais distritos e também para seguir a própria dinâmica urbana e de crescimento de Bissau. O movimento para a alternância democrática, Madem G15, quer mais, pretende que seja permitida a votação de guinenses na diáspora fora dos países da Europa. Dentro daqueles que habitualmente votam, levar as mesas onde a comunidade se encontra mais. Caso daqui da Conakiri e caso do Senegal, por exemplo, um exemplo prático no Senegal é o caso do Koldá, que é muito próximo da Guiné, mas que os cidadãos que lá estão não conseguem votar porque falta das mesas. O Partido da Renovação Social subscreve as alterações feitas na cartografia. O PRS tem em conta que foi o partido que acompanhou todo esse processo de cartografia, portanto, subscreve na íntegra aquilo que foi feito. Acho que não há nada de momento. A data do início do recenseamento eleitoral será conhecida após a marcação pelo Presidente da República da nova data das eleições. Ponto final no Repórter África. É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto